Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A paz do Senhor Jesus. Quero dizer hoje para nós, para nós, que antes de eu passar para vocês, primeiro vem para mim. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor dia após dia. Porque a palavra do Senhor é que nos renova, é que nos sustenta, é que nos alimenta, é que traz refrigério para a nossa alma. Porque se eu e você não meditar na palavra do Senhor, como é que nós vamos ter resposta para defendermos o nosso Deus? Para defender quem é de Deus. Então, eu e você precisamos dia após dia, pegar na palavra do Senhor e ler. E pedir para que o nosso Deus nos dê sabedoria. O que significa mapa? É a palavra de Deus. O mapa do tesouro é a palavra de Deus. Ela é preciosa para nossas vidas. Deus sempre tem uma resposta e uma direção para nossas vidas através da sua palavra. Ele se importa comigo e com você. Ele se importa conosco. É por isso que Ele quer que eu e você venhamos meditar. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui a tomar decisões certas. Ela nos ensina como devemos agir dia após dia. Então, ela também é o farol que ilumina para aqueles que estão perdidos sem direção. E a palavra de Deus, ela é o guia para a direção certa. Ela faz com que o homem perdido se encontre através da palavra de Deus. Então, devemos ensinar as nossas crianças no caminho em que deve-se andar. Nas igrejas é colocado a escola dominical infantil. E tanto para os adultos como para as crianças, para nós aprender mais e mais de Deus. Então, eu e você, pais, devemos levar nossas crianças para a igreja, para a escola dominical, para ela já crescer, sabendo como é o nosso Deus e como é o caminho em que ela deve andar. Ensinando a ela, praticando as coisas certas deste mundo. Aleluia! Então, vamos cada dia mais nos alimentar da palavra de Deus. Aleluia! Tem palavras, irmãos, que ela vem como flecha para o nosso coração. Se nós não estivermos preparados, ela nos derruba. Porque tem palavras que as pessoas não têm sabedoria como anunciar, como pronunciar. Então, ela é dita de uma tal maneira que aquelas pessoas que não estão preparadas, derrubam elas. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor, como devemos falar com as pessoas através da palavra de Deus. Mas, a palavra de Deus, ela é o nosso sustento, ela nos renova e ela traz força. Leve a Bíblia, meu irmão, para o seu trabalho, para na hora do seu almoço você meditar. Porque é muito bom a gente meditar dia após dia, todos os dias, a gente pegar na Bíblia, ler um a dois versículos. Leia a palavra de Deus, meditem nela. Amém? Aleluia! Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em seus ombros, além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não pode se comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo o seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Oh, glória a Deus, aleluia! O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo o seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade pra fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Dica sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa, ele escreveu. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo o seu valor. É a renúncia do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você. Aleluia, diga sim pra Deus. Não negue o que ele te deu. Não negue o Senhor Jesus. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo o seu valor. A renúncia é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Deus tem recompensa pra você. Que Deus em Cristo os abençoe. Continue curtindo, compartilhando. Dê o seu joinha lá no meu canal. Compartilhe com seus amigos. Curta, comente. Eu amei os comentários que vocês têm colocado no meu canal. Que Deus continue te abençoando, meus amados. Estamos aqui não somente para ficar, né? Mas continuar levando a palavra de Deus. Estamos aqui para nos unir e não se separar, mas unir um com o outro para a obra do Senhor crescer em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus te colocou nesse caminho, vá. Se é um caminho certo, guiado por Deus, vá. Tome a direção certa. Leia e medite na palavra do Senhor. Estamos aqui, irmãos. É para nos unir. Para falar de Jesus. Que Ele é maravilhoso. Estou aqui em seu canal para continuar ajudando uns aos outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Precisamos, irmãos, um do outro, para que a obra do Senhor cresça poderosamente. Mais e mais. E porque nós estamos aqui como um canal de bênção para outras vidas. Amém? Muito obrigada por tudo. E até a próxima. Que Deus te abençoe. Receba em nome do Senhor Jesus.